Como o Código Chegou em pouco tempo, suave, quando o vento me deixou assim Como pode, mais relógio que o pensamento domina o meu sentimento fez parte de mim Mas meus pensamentos são maus, você só pensa em me engançar e a sua seriurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a uma, a outro pra enverenar Como uma beira, planta numa flor Lançar você chegou, me dando amor Como uma beira, pegou meu coração Deixou saudade do veneno da paixão Deixou saudade do veneno da paixão Delegada Deixou saudade do veneno da paixão Eu me dei Me entreguei Mas fora de ficar investigando a minha vida Meu bem Brinca não Chegou Chegou essa história de balcada Delegada De paixão Deixou saudade Deixou se aman Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos